Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita dessa salada de fruta com mousse de maracujá que fica maravilhosa. Vamos aprender a receita? E para começar a preparar a nossa sobremesa, eu começo adicionando aqui na travessa mamão picado. Vou acrescentar aqui também maçã, vou adicionar aqui uva verde e vou acrescentar aqui também manga picada. E por último, eu vou adicionar aqui banana cortada em rodela. E agora é só misturar e reservar para nós fazermos então agora o nosso mousse de maracujá. E para fazer o mousse, eu peguei aqui esse bol, vou começar adicionando aqui uma caixinha de creme de leite. Vou acrescentar aqui também uma caixinha de leite condensado. Adicionei o leite condensado e agora eu vou acrescentar aqui 150 ml de suco concentrado de maracujá. E aí é só você misturar bem. Se você quiser fazer no liquidificador essa etapa, você pode fazer, mas dá para fazer na mão também. E agora, já ficou pronto o mousse de maracujá. Peguei aqui a minha travessa com as frutas e vou acrescentar aqui o nosso mousse de maracujá. E aí é só você adicionar aí o mousse de maracujá, misturar bem aí com a ajuda de uma espátula e vai estar pronta aí a sua receita. Depois de fazer essa etapa, é só você levar aí à geladeira por umas duas horinhas e vai estar pronta aí para você servir. E eu deixei então a minha sobremesa aí na geladeira. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final da nossa receita. É uma sobremesa super prática de fazer, fica uma delícia e vale super uma pena. É uma ótima opção para você fazer aí para a sua família e até mesmo para você fazer aí nas festas, né, de final de ano aí que está chegando. Espero então aí que vocês tenham gostado dessa receita. Aqui no canal tem outras receitas também de sobremesa e eu vou deixar para vocês a playlist aqui na descrição do vídeo. E se você gostou dessa receita, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha e até o próximo vídeo.